Olá, você que acompanha o programa Rota da Notícia, aqui pela TV Augusto Urgente. Estamos aqui no pátio do SMTT, onde está sendo realizado um curso passado para os meios de segurança, Guarda Municipal, SMTT e Polícia Militar, um curso de atualização sobre as novas leis do Código de Trânsito Brasileiro, que entra em vigor agora no mês de abril. Estamos agora com Anderson Clayton, ele que é instrutor de trânsito. Fala um pouco pra gente sobre esse curso de atualização que foi trazido e está sendo realizado aqui no SMTT Jacobinho. O curso, ele é conforme a portaria 94 do Necdenatran de 2017. E o curso, ele veio à cidade de Nec Jacobina, ela está sendo a primeira a realizar esse curso de atualização. E esse curso serve para a alteração aqui do nosso CTB, que vai entrar em vigor agora no dia 12 de abril, certo? E também serve para as atuações e as educações para o trânsito no nosso dia a dia. Quais mudanças o CTB, que tiveram no CTB que vão entrar em vigor agora em abril? Uma delas foram a validade da CNH, de 5 para 10 anos, a dependência da idade, de 3 para 5 anos e de 3 anos que continuam a partir de 70 anos. Fala um pouco sobre a sua profissão e sobre a sua carreira. Bom, eu sou agente de trânsito, sou bacharel em Direito, sou pós-graduado em Nec Direito de Trânsito e sou também membro do Observatório Nacional de Segurança Viária e também agente de trânsito e sou também professor de curso para concurso. Fala um pouco sobre a importância desse curso para os profissionais que aqui estão. Bom, a importância desse curso para os agentes de trânsito e colegas é para se atualizarem na nossa legislação vigente e que possam realizar esse trabalho diariamente conforme a nova lei. Com as imagens de Luiz Jesus e Jair Otomoto para o Rota da Notícia. Música Música